E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos ao pré-jogo de Santos e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 23 de novembro, a partir das 9 horas da noite na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos é o terceiro lugar na tabela, com 65 pontos conquistados, já o Cruzeiro está em 16º lugar na classificação, com 36. Caso vença o Santos, o Cruzeiro pode, dependendo de outros resultados, chegar até o 14º lugar. Para isso, Ceará e Botafogo não podem vencer seus jogos. Mas, em caso de empate ou derrota, o Cruzeiro pode também voltar para a zona de rebaixamento, desde que Ceará e Botafogo consigam igualar o nosso resultado. Se a gente empatar e eles também, a gente segue atrás desses dois adversários. E o Fluminense, na segunda-feira, joga contra o CSA lá em Alagoas. E se o Flu ganhar o jogo no estádio Rei Pelé, nos ultrapassa na tabela, caso o Cruzeiro não ganhe na Vila Belmiro. Antes das prováveis escalações, só um breve esclarecimento sobre a punição que o Cruzeiro levou ontem no STJD. Foi determinado que o clube terá que pagar 100 mil reais de multa e também perde um mando de campo pelos incidentes de violência no clássico contra o Atlético. A questão é que essa punição não se aplica para o nosso próximo jogo em casa, que é Cruzeiro e CSA. E a partir do momento que é feito o julgamento, a punição só entra em vigor nessas questões de perda de mando de campo 10 dias depois. Então, o jogo contra o CSA está garantido para ser realizado no Mineirão. Se o Cruzeiro for punido, deve cumprir no jogo contra o Palmeiras na última rodada. Mas o Cruzeiro já deixou claro que não concorda com a punição e vai recorrer. Então, existe a possibilidade da gente jogar as últimas duas partidas, que temos como mandantes no Mineirão, sim. E, dependendo da situação, cumprir essa punição só no ano que vem. Mas tudo isso ainda não está definido nesse momento, ok? Agora, partindo, então, para as prováveis escalações e começando com o Santos, dono da casa. Jorge Sampaoli deve alinhar o seu time com o goleiro Everson, a zaga com Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, lateral-direito Vitor Ferraz, lateral-esquerdo Jorge. No meio-campo, Alisson como um primeiro volante, o Pituca um segundo homem de meio, o Carlos Sanches sendo um meia de mais chegada na frente, Marinho caindo mais pela ponta direita, Soteudo pela esquerda e, na frente, o Eduardo Sacha. As dúvidas nessa escalação estão em duas posições, basicamente. Na lateral-direita, Vitor Ferraz e Pará disputam a posição. Eu acredito que o Vitor Ferraz vai ser titular, porque é um jogador com mais qualidade ofensiva, coisa que o Pará não oferece tanto assim, tecnicamente. E aqui no meio-campo, existe a dúvida entre Pituca e Evandro. Eu até acho que tem uma tendência maior ao Evandro ser titular. Faria mais sentido, por ser um jogo em casa, em que o Santos deve ir para cima e tentar se impor, mas o Pituca também é um jogador importante no time e pode ser titular. Já o cruzeiro de Abel Braga não deve ter muitas novidades na equipe. A provável escalação é com o goleiro Fábio, a zaga com o Kaká e Fabrício Bruno, lateral-direitor é Ruelo, lateral-esquerdo é Gidio. No meio-campo, os volantes Henrique e Ederson, os meias Marquinhos, Gabriel, Thiago, Neves e David, e no ataque, o Fred. A principal dúvida nessa escalação, comando de frente, se vai jogar o Fred ou se vai ser mantido o Sasá, que foi titular no jogo contra o Havaí e também não jogou bem. Como o Fred também não vinha jogando bem. Então, se eu fosse o treinador, confesso que tentaria algo novo, o meu escolhido seria o Joel. Eu botei o Robinho aqui também, porque acho que existe uma dúvida com relação a essa meia-direita. O Marquinhos, Gabriel, jogou muito mal a última partida. E não me surpreenderia se o Robinho tomasse a posição e voltasse a jogar como titular na meia-direita. Não que eu acredite que o Robinho vá fazer grandes coisas, porque é outro jogador que vem em péssima fase, mas não acho um absurdo que o Marquinhos, Gabriel, volte para o banco. E eu, se fosse o treinador do Cruzeiro, se existe dúvida nessa posição, o meu escolhido seria o Maurício, que eu acho que é um jogador que pode agregar mais por ali. Claro que tem chance de não jogar tão bem, enfrentar o Santos na Vila é super complicado, mas o Maurício se destacou muito como meia-direita no Sub-20, e eu experimentaria ele antes, inclusive, do Maurício ir para a Seleção, né? Porque na segunda-feira ele vai para a Seleção Sub-20 e vai nos desfalcar em alguns jogos aí. Importante esclarecer que aqui na lateral esquerda o Egídio deve ser o titular, o Dodô nem viajou para a Santos porque tomou uma pancada no pé, está com um trauma e não vai poder jogar. Então teremos o Gidão em campo, tomara que faça uma boa partida, confesso que me preocupa muito com o Marinho indo para cima dele, porque é um jogador muito habilidoso, muito incisivo, e o Egídio está muito longe de ser um grande marcador, né? Mas vamos torcer para que faça uma boa partida, vamos torcer para que tudo saia certo, e que o Cruzeiro nos surpreenda, né? Já que perdeu dois pontos inaceitáveis em casa contra o Havaí, agora que deu um jeito de buscar uma vitória ou pelo menos um empate lá na Vila Belmiro. Para fechar o vídeo eu vou deixar o meu palpite como sempre, que vai ser Santos 0, Cruzeiro 1, e o gol do Cruzeiro vai ser marcado pelo Gustavo Henrique contra. Eu acho que é a nossa chance mais realista de fazer um gol nesse momento, beleza? Bom, galera, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e usa os comentários para dizer o que você espera do jogo, para deixar o seu palpite, e também qual seria a sua escalação para o Cruzeiro. Jogos no sábado, 9 horas da noite, não tem transmissão de TV aberta, e também não tem transmissão do Sport TV, tá? Só no Premiere FC mesmo que vai passar esse jogo na TV. E por hora ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho